Me senti desrespeitado, não só como cidadão, mas como ser humano. Me senti no lugar do Lula, profundamente ofendido. O que aconteceu foi um despropósito, uma coisa além de qualquer coisa que tu pudesse imaginar como ação de um governo que respeite o ser humano, a cidadania. Nem é preciso dizer que respeite um ex-presidente, mas que respeite um ser humano, um cidadão e a sua família. O que aconteceu com o Lula é inominável. Portanto, não há parâmetro para isso.